Muito embrasamento, tá? Tem Zic na voz, cês tão caralho Vamos lá Vai rolar festinha, casa do mano, tá legas Vai rolar festinha, casa do mano, tá legas Vai entrar buceta, vai sair buceta E se for gostosa, Rick, busca de naveira Vai entrar buceta, vai sair buceta E se for gostosa, Rick, busca de naveira Pensa eu, menorzão, panadeu, tava ligando 2019, Rick, fez 18 anos Comprou, me suta aí, vou ter que mudar minha rotina Acorda 11 horas, tico, mei, mei, dia Comprou, me suta aí, vou ter que mudar a rotina Acorda 11 horas, tico, mei, dia Suja meu nome com as amigas Que eu não presto, que eu sou falso Que se eu continuar assim, ano que vem, vou tá godasso Foda-se Como pra caralho, porque King American Campos tem até você no meu cadáver Foda-se, como pra caralho Foda-se, como pra caralho Mac American Campos tem até você no meu cadáver Uma intimidade que eu dei ela Foi me chamar de Eric Transa a tarde toda a noite Pia a noite É que eu só falo em comer Só penso em comida Pensa que foi como que eu te procurei No win, só falo em comer Só penso em comida Pensa que foi como que eu te procurei No win, se for churrasco eu vou na hora Cheque se eu vou na hora Se for chama pra se visto Tô cansado, nem rola Se for churrasco eu vou na hora Cheque se eu vou na hora Mas se chama pra se visto Prefiro sair com a sogra Se for churrasco eu vou na hora Segura no caro Foda-se 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 parlecuária Foda-se Foda-se Obrigado.